Os presidentes dos 12 países que fazem parte da União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, que estão aqui na conferência, fizeram uma reunião de emergência e decidiram enviar ainda hoje à noite ao Paraguai uma delegação de chanceleres para apurar a abertura do processo de impeachment contra o presidente do Paraguai, Fernando Lugo. Vamos então ao vivo conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A missão vai analisar a situação política no Paraguai. É composta pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, e o secretário-geral da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, o venezuelano Ali Rodrigues. No último dia 15 de junho, o confronto entre agentes policiais e camponeses deixou 17 mortos no país. O episódio motivou a Câmara dos Deputados Paraguaia a abrir um processo de impeachment contra o presidente Fernando Lugo, argumentando que ele tem responsabilidade no caso. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, disse que a democracia deve ser respeitada na região. Os presidentes expressaram sua convicção de que se deve preservar a estabilidade e o pleno respeito à ordem democrática no Paraguai, observado o pleno cumprimento dos dispositivos constitucionais e assegurado o direito de defesa e o devido processo. Os presidentes consideram que os países da Unasul conquistaram com muito esforço a democracia e, nesse sentido, nós todos devemos ser defensores extremados da integridade democrática da América do Sul. A programação completa da Conferência das Nações Unidas está no site da Rio Mais 20. A programação completa da Conferência das Nações Unidas está no site da 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 Unidas.